Bora fazer dinheiro meus amigos com esse novo aplicativo aqui, super lançamento pra vocês Teremos também um aplicativo inédito pra você ganhar dinheiro assistindo vídeos E mais outro joguinho pagando via Pix Se você quer ganhar dinheiro, esse aqui é o lugar certo pra isso Aproveita e acompanha o canal lá no Instagram também Tem muitas pessoas que são inscritas aqui e não seguem lá o canal no Instagram E eu estou postando novos joguinhos diariamente que realmente pagam, tá? São joguinhos muito bacana, é um tipo diferente desses que eu posto aqui no canal Mas que se você baixar hoje já consegue sacar hoje mesmo, ó, realmente é muito bacana Além de várias outras informações, conteúdo extra O link pro Instagram vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado E é só você pesquisar também Bora lá começar já com esse primeiro aplicativo aqui, essa super novidade Eu comecei zerado aqui com vocês Vai criar uma conta rapidamente através do Gmail Depois nós temos aqui, ó, o gire e ganhe desse aplicativo A quantidade de giros é limitada de apenas 10 giros por dia E a pontuação máxima são de apenas 20 pontos Então você vai clicar em espinal Pra poder girar Acabei ganhando 5 pontos E eu clico aqui, ó, pra assistir um anúncio E multiplicar por 2 Ou seja, eu vou ganhar 10 pontos Logo aqui abaixo, nós temos a opção da raspadinha Também, ó, com 10 chances por dia Só você deslizar o dedo aqui sobre a tela Pronto, acabei ganhando aqui os 10 pontos E se eu quiser duplicar, é só assistir um anúncio pra isso também Logo ao lado, nós temos essas opções de jogos Que você recebe pontos por minuto jogando eles Não precisa fazer download É só você selecionar o jogo aqui da sua preferência E aí você vai jogar por 1 minuto e vai receber a pontuação, ó Aqui do lado fica aparecendo essa moedinha praticamente invisível Que ela tá completando o giro aqui Eu nem comecei a jogar ainda Assim que ela zerar aqui, eu já posso sair do jogo Não tô conseguindo dar play nesse Ó, tá zerando Completar Beleza Já apareceu aqui, ó Ficou mais viva Basta apenas clicar em cima E já resgatar a pontuação E você também pode assistir o anúncio, ó Pra ganhar ainda mais pontos Aquele joguinho tá bugado, né Não consegui jogar nele Logo aqui embaixo, em Offer Walls É pra aparecer aquela opção, né De plataformas pra gente baixar outros apps Responder pesquisas Mas pelo menos não tá aparecendo nada Aqui logo abaixo Nós temos uma tarefa Pra receber pontuação extra Conforme você vai convidando amigos, ó Aí você vai poder coletar pontuação extra por isso Abaixo também nós temos duas tarefas clássicas Que é de visitar e ganhar pontos Aqui você visita outros sites, ó Permanece por 1 minuto também Ou 2 minutos E recebe aqui a pontuação Clica em Open, ó Aí vai abrir aqui um site Você fica por alguns segundos, pessoal Até zerar aqui Você fica por alguns segundos, pessoal Até zerar esse reloginho aqui E receber a pontuação E ao lado Nós temos a tarefa de vídeo Com essas 3 opções Pra você assistir anúncios Vamos ver se estão funcionando Tá funcionando assim Já na primeira vez Já apareceu a opção aqui dos 15 pontos Que eu ganhei assistindo o anúncio Maravilha que você ganha 15 pontos, né Por cada anúncio assistido Já foi adicionado ao meu saldo Mas tá acontecendo uma coisa estranha Que aqui na roleta e também na raspadinha, pessoal Eu não consegui validar o anúncio Talvez seja porque o aplicativo é novo É normal ter bugs, né Vamos esperar que quando vocês forem utilizar ele Já esteja sem bug nenhum Aqui embaixo são as opções dos jogos Que eu já mostrei pra vocês, né Anteriormente, as várias opções Ah, só pra reiterar Essa opção aqui do anúncio Ela é ilimitada E você pode estar autorizando o dia todo Aqui no troféu Você vai ter a parte de saque do aplicativo Via Paypal Já já eu mostro Tem o ranking do app também Aqui do lado você tem a opção de convidar amigos E aqui vai estar aparecendo o seu link de convite Voltando na parte de saque Vamos clicar no Paypal Onde o valor mínimo é de apenas 1 dólar Podemos sacar também 5 dólares e 10 dólares no Paypal Aqui do lado Nós temos a opção de diamante Que será adicionado em breve Vocês podem até ver aqui do lado também O diamante Mas por enquanto não tem forma da gente ganhar ele Então não podemos sacar Por enquanto só no Paypal mesmo, tá O link pra fazer download desse aplicativo Pra quem gostou Vai ficar no primeiro comentário fixado E agora vamos direto para outro aplicativo aqui Novo também lançamento pra vocês do canal Você vai criar uma conta nesse app De uma forma muito simples Preenchendo o cadastro lá que vocês já conhecem Bem padrãozinho Colocando seu nome, e-mail e senha A interface do aplicativo é bem simples Porque nós vamos pontuar apenas assistindo vídeos, tá? Você vai ganhar diamantes por cada anúncio assistido Aqui em Notes Por exemplo, se você solicitou o pagamento Aparece pra você Em perfil Vai ter as suas informações Em Withdrawal pra fazer o saque Pra ganhar os pontos Você vai clicar aqui Nessa opção Aí vai carregar o anúncio Você espera É desloader Aí é como se fosse o OK Você já pode clicar Vai aparecer o anúncio Pra você ganhar diamantes Eu tenho 13 agora Então eu clico Tinha 13 Vamos ver Volto aqui E aí aparece 15 pontos Pessoal Aqui a pontuação Pelo que eu vi desses diamantes Ela é aleatória Ganhei 3 pontos anteriormente Agora 2 Você pode ganhar 5 10, tá? Então vai depender muito Do vídeo que você assiste Aproveitando E se você chegou até aqui E ainda não está inscrito no canal Já deixa seu like Isso serve pra todo mundo Tal like Até pra quem já é inscrito Mas se você não for inscrito Já se inscreve Deixa seu like E ative o sino de notificações Pra continuar acompanhando Novidades E aplicativos inéditos Pra você fazer o saque Clica aqui ó Em Withdrawal A cada 100 diamantes aqui Equivalem a 10 centavos de dólar E pra fazer o saque mínimo Nós vamos precisar de 1.000 diamantes Que é igual a 1 dólar Aqui nesse aplicativo Cerca de um pouco mais de 5 Se a gente já converter Para real, tá? E aqui embaixo Você vai adicionar o e-mail Da sua conta do Paypal E solicita o pagamento O prazo geralmente Também é de 7 dias E pra vocês que gostam De ganhar dinheiro via Pix Claro Sempre tem que ter aqui Um aplicativo, né? Pagando via Pix Pra vocês Temos o Pix Epico Que é um bom aplicativo Tem opções simples aqui Pra gente pontuar Tem essa roleta Onde você pode girar Já mostrei também Dois saques ao vivo Aqui com esse aplicativo Em alguns vídeos anteriores No canal Como sempre tem chegando Gente nova, né? É bom pra que vocês saibam Que realmente é algo que paga Que funciona Aqui nós também temos A opção de vídeo E você ganha 10 pontos Por cada vídeo assistido Mas nós temos apenas O limite de 10 vídeos diários Que é um ponto um pouco negativo, né? Aqui na parte de jogos Essa é uma das melhores formas, tá? De você pontuar aqui Nesse aplicativo Que aí você pode baixar Alguns outros jogos E você recebe pontos por minuto Utilizando eles E aqui nós temos Essas outras plataformas Onde nós teremos A opção também De ganhar ainda mais pontos Baixando outros joguinhos Outros aplicativos O que você precisa fazer É apenas ir passando de nível Jogando Não precisa fazer Nenhuma aquisição, tá? Gasta nada com isso São jogos gratuitos Tudo que você precisa fazer É ficar jogando E lá você vai assistir Também anúncios e tal E aí você consegue aqui Uma boa quantidade de pontos, tá? Nessas tarefas Também pode responder pesquisas Outro recurso É você convidar amigos Aqui vai ficar um link De convite Onde você vai ter acesso Ao seu código de recomendação E pra fazer o saque Clique em resgatar Aqui embaixo E você pode sacar Via diamantes do Free Fire PayPal E via Pix A partir de 5 reais 5, 10 e 20 reais E você recebe Geralmente na hora, tá? Em apenas alguns segundos Ou minutos Não demora tanto A não ser no PayPal No PayPal pode demorar Um pouquinho mais Até 24 horas Ou 3 dias O link desse app Também vai ficar No primeiro comentário fixado Assim também Como o link do Instagram Do canal Se você quer mais opções De joguinhos Pra ganhar dinheiro de verdade Via Pix Aproveita e me acompanha Lá no Instagram também Antes disso aí Não esquece do seu like De se inscrever aqui no canal E ativar o sino de notificações Até o próximo vídeo E agora Bora fazer dinheiro